O que é Alex que marca, só que o juiz tem impedimento, ele não estava impedido, olha aí a imagem, olha David toca ali com o Alex, limpou a jogada, entrou na área grande, jogada do Alex, limpou, vai pintar o bolaço, caiu E é pênalti marcado pelo árbitro, pênalti em cima do Alex e ia pintando um gol espetacular do Alex Tá aí o Alex, o lance na frente, Vitor, mais uma vez o Vitor, buscou o fundo de calcanhar, chegou o Lincoln, suspendeu, olha aí o chute pro gol na trave Olha o Alex pro gol na trave, voltou, mandando pra fora o Lincoln Assistência, calcanhar, cruzamento, o Jânio, Jânio na trave, travessão, Alex, Alex, de novo na trave Boa recuperação de Fábio Aurélio, Mozart botou pro meio, Alex abre o espaço, arrancou individualmente, lindo o lance, botou na frente, olha o gol, olha o gol, que jogada bonita, salvou em cima da linha Olha lá, vai pela linha de fundo Olha só aí a câmera expulsiva da goba, a câmera do outro lado do campo, que linda jogada do Alex, saiu fazendo fila Saiu do Olaca, saiu do goleiro de Gregório, perdeu o espaço, quando bateu tava de se equilibrar É, agora tá expulso, né, não pode ficar no banco, né Olha o Alex, limpou a jogada, lá vai o Cruzeiro, Alex, entronada, vai pintar um golaço, bateu pra fora Incrível, incrível o que fez o Alex agora Fez tudo praticamente certo, foi costurando, foi deixando os marcadores pra trás Grave, saiu bem grave Tunchai que pode centrar, atenção Oh, ele é levado, superbe Tunchai, que l'action, que l'action no Tunchai E o Alex Na frente para o Alex, chegou o Alex, colocou a bonita jogada, feito Goool Ve de son, Alex, changeman, Alex, kanavane bastırdı, Alex bir çalıp, ceza sahasını girmek üzere, Alex aşırttı, kanavane çufu Alex de soza, son anda bir müdahale var diyor, kutluğu simifte oldu, karar corner Alex de soza, kanavane den sıyrıldı, bu aşırtma vuruş kanavane doğru, karar corner Olha aí o Alex, o Alex tá sozinho, ele tá sozinho Olha aí o Alex, na buzima do goleiro, Paz Nesse duelo de Alex contra o Paz, veja de novo Eu falei antes do jogo De olho no homem, o homem é cada jogo que passa, tá jogando demais Alex que corta com a perna esquerda, puxa pra direita, acabadinha pra encobrer o Paz Alex, bebe de goleiro Emerson, Emerson, Alex, bu necursiyon la de 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 Alex Alex Shimdor Elio Alex, nefis haraget, Alex, Alex Olmuyor, Olmuyor, Olmuyor Preferiu o lançamento pelo meio pro Bill, subiu com ele, tirou de cabeça o Fabricio Olha o rebote do Alex, armou, pé esquerdo no travessão, olha o Bill, vai fazer, perdeu Wilson vai buscar a bola, que lance espetacular do Alex Alex, puxou pra perna esquerda e soltou uma bomba no travessão Mas é classificado, né, ou seja, a situação fica realmente bastante confortável Olha o Alex, quem sabe ir pra fazer o quarto por cobertura Quase um golaço, essa é uma marca do Alex Eu já vi várias vezes o Alex marcar Botou na frente pro Wagner, posição legal, linha de fundo Tentou o cruzamento pra trás, foi feito o corte, o Marinho fica louco, reclama do Bandeira Alex, bonito, faz o seu Alex, um golaço A bola saiu Que pecado Ele puxou a bola como se estivesse passando assim, uma colher trazendo ela pra dentro E deu um toque no pé direito, hein Não é nem aquele genial pé esquerdo que tem, não Lindo lance do Alex Mais uma bela partida servindo aos companheiros pros gols e agora num lance individual A bola saiu A bola saiu A bola saiu A bola saiu A bola saiu